Fala galera, beleza? Aqui é o Sando de Análise. Hoje eu tô trazendo um review aí pra vocês do Zblaze Vibe 3 HR. Será que ele é um bom smartwatch? Vamos ver comigo. Pra início de conversa, temos que considerar o visual dele, tá? É um visual muito bonito sim, ele tem uma aparência muito bacana. Pra quem curte aí relógio grandão, esse aqui é um prato cheio, tá? Ele é bem grandão, bem bacana, como vocês podem ver. Eu, pelo menos, curto bastante esse estilo de relógio. Mas, meio que para por aí, tá? Os pontos positivos, vamos dizer assim, o visual dele. Em termos de funcionalidade, ele tem alguns problemas que a gente vai enumerar aqui agora. A gente vai começar falando do contador de passos dele, que se mostrou bem preciso. Contabilizando passos a menos, quando deveria ter um número maior. E contabilizando passos a mais, quando não deveria contabilizar nada. Por exemplo, no meu dia a dia, eu faço um percurso em que eu já sei mais ou menos a quantidade de passos baseados em outros gadgets que eu já usei pra isso. E esse aqui deu pelo menos uns 1.500 passos a menos em relação aos demais que eu já utilizei. Se eu for comparar aí com a Mi Band 3, se eu for comparar com a Honor Band 4, se eu for comparar com o próprio Amazfit Bip, todos eles me mostram mais ou menos um resultado próximo, enquanto esse me deu aí uns 1.500 passos a menos, tá? Então, um número razoável a se considerar dentro dessa margem de erro. Outra questão que a gente pode trazer de imprecisão com relação aos sensores dele, é com relação ao monitoramento do sono. Eu tentei fazer um teste com o monitoramento do sono desse aparelho, coloquei ele pra dormir e, primeiro ponto, é que ele já se mostrou um pouco desconfortável. Particularmente, não consegui nem dormir por conta desse smartwatch. Ele fica muito pesado no pulso, ele é muito grandão, Então, ele não deixa uma sensação muito confortável. A pulseira dele, ela é de um aspecto mais rígido, né? Ela é um TPU mais rígido. Então, você acaba tendo alguma dificuldade aí pra dormir. Eu que não gosto de dormir com nada me apertando, esse smartwatch aqui não é indicado pra você fazer o monitoramento do sono, porque ele vai te incomodar, sim, se você tem essa mesma sensibilidade. Mas, continuando ao monitoramento do sono propriamente, O que aconteceu? Por conta de eu não conseguir dormir com esse smartwatch, eu tirei, coloquei ele na minha cabeceira e fui dormir. No dia seguinte, pra minha surpresa, eu fui verificar e ele tinha contabilizado 6 horas de sono. Então, ele nem no meu pulso tava, ficou durante umas 2 horas aí no meu pulso, enquanto eu tentei dormir, pra vocês terem uma ideia. Não consegui, tirei e botei ele na cabeceira. Quando eu acordei no dia seguinte, ele tinha contabilizado 6 horas de sono. Então, isso mostra que ele tem uma imprecisão muito grande com relação a alguns sensores aqui internos. Então, ele não é um smartwatch que você vá poder utilizar como referência pros seus exercícios, até pras suas caminhadas, tá? Porque ele não tem uma precisão muito boa. Ele é bacana pra quê? Pra você ver a hora, tá? Pra você ver a hora, ele vai te ajudar bastante. Agora, pra fazer qualquer outra atividade, baseado nisso, eu já não confiaria em qualquer outro tipo de resultado que ele me apresente aqui com relação à queima calórica, com relação à distância percorrida, porque se ele falhou em dois pontos, ele provavelmente vai ter também esse furo nas demais atividades que ele apresenta aqui, em que ele consegue monitorar. Uma outra questão ainda é que ele não tem GPS incluso. E como que você consegue ter uma precisão um pouco melhor com ele? Se você andar o tempo todo com o seu smartphone ao lado. Porque o que ele faz? Como ele não tem GPS incluso, ele utiliza o GPS do seu smartphone. Então, isso vai fazer com que a precisão dele seja extremamente aprimorada. Mas você precisa estar o tempo todo com o smartphone ao lado. Então, se você curte fazer um exercício aí e levar só o seu smartwatch, já não vai poder fazer isso, tá? O smartphone vai ter que estar acompanhando, caso você queira ter uma precisão real naquilo que você está fazendo. No início, eu tive também um problema de conexão com ele, onde eu não conseguia parear com o meu smartphone através do aplicativo, tá? O aplicativo, inclusive, ele vem aqui no manualzinho dele, um QR Code, onde você vai escanear esse QR Code e, posteriormente, vai instalar no seu smartphone. Eu tive um problema aí com essa conexão de início. Foi custoso, foi trabalhoso, mas após algumas atualizações que foram liberadas posteriormente, parece que esse problema deu uma amenizada, tá? Pelo menos eu não tive mais problema de conexão com ele. Bom, agora vamos falar de alguns features aí que ele apresenta pra gente com o aplicativo. Com o aplicativo, você tem uma funçãozinha lá que é pra você conseguir tirar foto. Como é que funciona isso? Ele não tem câmera embutida. Você ativa essa opção junto ao aplicativo, vai aparecer uma imagenzinha aqui na tela dele de uma câmera fotográfica e, a partir daí, o celular vai entrar no modo da câmera e, a partir daí, qualquer giro de pulso que você der vai fazer o smartphone bater a foto. Beleza? Na minha opinião, isso é um pouco inútil porque você nunca vai estar numa situação em que você não consiga bater uma selfie. A não ser que você queira bater uma selfie com um fundo bem amplo pra pegar alguma paisagem aí lá no fundo. Você tá andando com o seu tripé aí na mão, né? No dia a dia, se você costuma fazer isso. Coloca lá, monta o seu tripézinho, bota ele focado pra direção que você quer, se enquadra e gira o pulso. Eu, particularmente, acho isso um pouco desnecessário porque quem que vai estar andando aí com o tripézinho ao lado ou quem que vai não conseguir bater uma selfie de si mesmo aí... Hoje em dia, é só você virar a câmera frontal aí pra você e acabou. Você resolveu o problema, se enquadrou e... Bom, enfim. São situações muito específicas aí que talvez você se faça valer desse recurso. Tempo de bateria dele, gente. Tempo de bateria dele gira em torno de 25 dias aproximadamente fazendo um uso moderado aí do frequencímetro e com notificações ativadas em tempo integral. Inclusive, notificações é uma outra questão que eu também achei um ponto negativo. Eu, pelo menos, não encontrei a possibilidade de você conseguir fazer o pareamento com alguns aplicativos. Por exemplo, com o Instagram e com o Facebook, por exemplo. Ele só conseguiu parear aí com o WhatsApp e com o Messenger do Facebook. E mais alguns outros aplicativos que, pra mim, não tem relevância. Pra vocês que não sabem, essa aqui é a visualização dele de mensagem, tá? Pelo WhatsApp. Assim como é pelo Twitter, por exemplo. Ele mostra um quadrinho aqui em que, normalmente, o que que acontece? Ele mostra a primeira mensagem e, a partir daí, se entrar mais uma mensagem, ele já para de te mostrar a leitura dela. Ele passa só a contar o número de mensagens que estão se acumulando pra você fazer a leitura posteriormente. Bom, esse relógio saiu pra mim na casa aí dos 140 reais, aproximadamente, tá? Não fui taxado, não fui tarifado, não teve 15 reais pro correio, não teve nada. Veio direto pra mim e chegou tranquilamente. O método de envio que eu selecionei foi via e-package, tá? Que é aquele que começa com L no início do rastreio. Por enquanto, pelo menos, na minha experiência, esse tem sido o melhor método pra que você não pague aqueles 15 reais que o correio tá cobrando atualmente. Mas e aí, Sandro? Ele vale a pena ou não vale a pena? Bom, ele é bonito, como eu falei, né? Ele tem aqui três opçõezinhas aqui de watch face, né? São essas só. Você escolhe aí entre as três o que você prefere. Achei ele bacana, um visual interessante, bem construído, mas ele só vai servir mesmo se você quiser pegar pelo visual, tá? Pelo visual, ok. Tá? Mas assim... E se você também fizer exercício sempre acompanhado aí do seu smartphone pra que ele esteja sempre atrelado ao GPS, né? Do seu smartphone pra você conseguir fazer a leitura do percurso que você tá fazendo, por exemplo, de caminhada, de corrida, enfim, ou de bike mesmo. Fora isso, se você quiser esse smartwatch aqui pra fazer um acompanhamento de exercício sem ter o smartphone, aí não é esse que você vai querer. Fora que ele tem uma questão ainda importante que eu esqueci de falar. Ele apresenta certificação IP67, mas o próprio fabricante não aconselha que você tome banho ou mergulhe com ele. Quer dizer, teoricamente, com a certificação IP67 você poderia submergir até um metro e meio. Só que o fabricante fala pra você não fazer isso. Na minha opinião, isso soa um pouco como olha, eu coloquei aí, mas não sei se tá bem colocado, então é melhor não arriscar. Soa como se fosse uma coisa mal feita, né? Fica esquisito isso. Por que o fabricante tá te pedindo pra não mergulhar se ele colocou uma certificação IP67 aqui nesse smartwatch? Normalmente, algumas empresas, principalmente empresas de smartphone, elas colocam certificação, por exemplo, IP67 nos seus smartphones e não avisam o público que esse smartphone tem a certificação justamente pra que não haja um abuso aí no uso desse smartphone submerso. De repente, a pessoa vai lá, mergulha mais de um metro e meio. Aí já era. Você tá colocando em risco já a resistência do seu smartphone à água. E aí dá algum problema? Você vai culpar quem? Vai culpar a empresa. Então, normalmente, eles acabam não mencionando que tem a certificação. Nesse aqui, não. Nesse aqui é diferente. Ele tá falando que tem a certificação, mas ainda assim, ele tá falando pra você evitar de tomar banho, inclusive, e de fazer mergulhos com esse smartwatch. Então, ficou um pouco sem sentido. Diante disso tudo, eu acho, sim, um smartwatch interessante do ponto de vista estético, tá? Mas do ponto de vista funcional, aí eu já não escolheria ele, beleza? Aí eu acho que a gente tem algumas outras opções aí no mercado. As próprias smartbands, como a Mi Band 3, como a Honor Band 4, a Honor Band 3, que ainda é uma excelente pulseira, podem te oferecer um retorno muito melhor em termos de desempenho pra exercício do que esse smartwatch aqui. Então, essas foram as nossas impressões. Se você curtiu aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre por dentro das novidades. E valeu! Até mais! Feliz início de ano aí pra todo mundo. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí